Fala galera do canal! E aí, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Mocano e estamos aqui para mais um gameplay de Motorsport Manager. Vamos para Dubai, para a próxima corrida, mas antes, claro, deixa aí o seu joinha. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, clica no sininho para ficar notificado das publicações e, claro, me ajude a divulgar o canal, compartilhando os vídeos nas redes sociais, beleza? Bom galera, vocês já estão vendo ali, está apontando aqui, três ofertas de patrocínio daquela que dá o dinheiro de bônus, de objetivo. Vamos ver aqui o que tem. Segundo para cima, não. Primeiro, um milhão. Bom, essas aqui, essas são aquelas que eu não consigo escolher esse ano. Então eu vou dar valor nessa aqui, que além de ser só cinco corridas, quer dizer, já no final da temporada a gente troca, já vai me dar um milhão de cara. Então eu vou pegar essa aqui, colocar esse um milhão no bolso e vamos seguir. Galera, se tiver alguma coisa interessante eu mostro, senão a gente já vai direto para o treino em Dubai, beleza? Vamos lá. Simbora então, pessoal, já estamos selecionados, estou com o setup que na última temporada foi o que eu cheguei mais próximo, né, dos 99% aí. E dessa vez eu vou ir com o pneu médio, tá, já lembrando naquele não desgaste da Pernet. Então eu vou focar na unha tal performance dele para tentar sempre fazer uma parada só daqui para frente até o final do campeonato. Vamos tentar se ganhar nesse diferencial aí, galera, que aí a gente vai ter mais vantagem, beleza? Pelo menos assim a gente trabalha em cima das habilidades que ela vai ter para desenvolver. E aí a gente... Pelo menos a gente alinha, né, digamos assim, a gente amplia a potência dessas habilidades. Vamos ver. É uma pista que tende a ser quente, tá, então por isso seria ideal sair com o pneu super macio, né, mas mesmo assim eu vou focar no médio. Vamos tentar aí ver o que dá de resultado para a gente. Torcer para que vire rápido o Qualified Team, né. E torcer para que esse acerto seja perfeito igual o ano passado, né. Ou até melhor, né, porque o ano passado não chegou nas três carinhas roxas, né. Vamos ver, até o momento, ó, só feedback positivo dos dois, das duas no caso. É, dos dois que é o Bieland. Ela já, o segundo setor, ela já passou um pouco, né, alguém diminuiu, ah, agora diminuiu o primeiro setor também. Ela já chega com a segunda volta, segunda, terceira, vai cair. Normal, galera. Vamos ver agora o retorno deles para o box. Até agora o tempo dela é o quarto de dez, né. Quinto de dez, beleza. Então ela tende a ficar no meio, né. Vamos ver aqui quando ela chegar. Nossa, excelente. Good e excelente. Não foi muito bom, né, assim, né. 94% E a gente precisa muito disso aqui, ó. Então, eu vou colocar esse aqui, aqui. E agora, hein, será que ela precisa de understeer? Então, vamos colocar aqui 69. Assim, deixa eu deixar assim. Vai mais um de qualify trim. Vai com esse pneu de novo. Vamos torcer para que o dele agora tenha vindo mais certinho que o dela, né. Great, great, great. Galera, eu não vou mexer mais no dele. Está um acerto muito bom. 93% até. Podia melhorar, né. Mas vão ser acertos mínimos aqui, galera. Então eu não vou ficar mexendo muito para não atrapalhar o carro. Já vou meter o Raystream. Doze voltas. E ele vai embora. A gente não preocupa com ele mais, tá. Agora a gente vai focar na pernil. Ó, o tempo dela é 11º. 11 de 20, né. Beleza. Não é tão assustador assim. Mas, vamos ver, né. Lembrando que a gente vai focar no pneu médio para... Como ela vai desgastar o pneu médio menos do que os outros. Que ela consiga aí... É... Ter mais performance com ele também, né. Down Force, Fuse Band On. Beleza. A galera vai melhorando o tempo normal. O Medion Tiles virou. Então agora ela tem 5% de performance com ele. Gear Rates are just right. Beleza. Qualify Tiles virou. Tranquilo. Então ela pode voltar. Né. Ela vai voltar. E a gente manda ela voltar com tudo para o Raystream. Para tentar virar o Raystream. Se não virar, pelo menos não tem problema, né. A gente mete o Medion Tiles com ela. E segura... O... O consumo dele naquela perkzinha lá. Assim como o ano passado, galera. Os dois são os últimos, né. No grid. Que a gente não conseguiu desenvolver bem aí com o tempo de treino, né. O carro não reagiu bem a essa... A essa pista. Mas pelo menos agora eu melhorei bem, né. O acerto aqui deu aquela... Ó. 94 para 96. Excelente. Great. Great. Beleza. Já virou o Qualified Trim. Raystream. Corre tudo aí. E eu vou acelerar o vídeo. Para que não fique enrolando muito. Beleza, galera. A gente se vê no treino classificatório. Sembora, então. Vamos tentar aí ficar... Pelo menos acima dos 12 primeiros, né. Com o acerto que tá. Tá tranquilo. Vamos tentar aí. Vamos ver se a gente consegue, né. Ficar entre os 12 primeiros para ganhar esse bônus ridículo aí. Todo mundo de pneu super macio. É óbvio, tá. Pela temperatura da pista, ó. 34 graus, tá. Então é desse jeito mesmo, tá. Vamos ver se a gente fica nesse acelera e freia com ela aqui. Se a gente consegue... Se a gente consegue segurar o carro aí, ó. Deixa eu agora tentar segurar. Aí, perfeito. Mais os freios super aquecidos. Não tem problema. Vamos embora. Vamos ver no tempo dela. Passou 0.8 acima do primeiro. Vamos ver se ela consegue diminuir aí, né. Aí, vai. Beleza, mesma coisa. Perfeito e overheated. Em quarto, na verdade, seria o penúltimo tempo, né, da pernê. Aí, beleza. 4 de 6. 4 de 7. 4 de 8. Muito bom. 4 de 9. 4 de 10, hein. Beleza. Bom, 5 de 13. 6 de 14. 6 de 15. Beleza. Galera, vai. Vamos ver aí agora. Se ela é 18. Isso aí. O tempo da pernê é o sexto. Galera, isso é bom, tá. Isso é muito bom. O que é difícil agora é que ela perca muitas posições, né. Vamos tentar segurar aqui. Deixa eu segurar mais, ó. Beleza. Overheated e perfeito de novo. Vamos ver se ela consegue, pelo menos, se manter aí agora. Porque não dá tempo mais de mais voltas, né. Galera, até trocou... Teve gente que trocou o pneu, colocou o pneu novo, né. Mesmo super macio, colocou o pneu novo. Mas, enfim. A pernê está com o sexto tempo. É um tempo muito bom. Só para constar, galera. No treino, 1.21.0, que foi o tempo que ela fez. 1.21.0.0.2, né. O tempo da pole no treino foi 1.21.0.0.5. Deixa eu ver como é que muda muito, né. E agora vamos ver a pernê voltando. Ela já fez o tempo. 1.21.0.0.2. Ela não melhorou o tempo dela. Vamos ver aqui a tele. Ficou muito longe, não sei porquê. Pernê caiu para a sétima. Beleza. Eu não vou nem mandar sair mais tele. Agora a gente vai acompanhar a bagunça que vai ser aí. Pula para a segunda, Larson. Pernê, Fox, Mazilela, Valdez e tele. Já vão embora para o saco. Pernê em oitavo. Clark Smith. Já vai para os boxes. Canjiro. Já vai para os boxes. The Graph. Já vai para os boxes. E é isso mesmo, galera. Pernê vai sair em oitavo. Não tem problema. Não tem perigo de ela perder essa posição mais, ó. Então a gente vai para a corrida. Bom, isso aí. Vamos então para a corrida. Performance de pneu médio. E desgaste bem menor do pneu médio. E para a Claire Telen. É a mesma coisa do pneu médio, mas o Engine Expert, que não deixa dar impacto no motor. Se bem que isso aqui eu não vou precisar não, tá? É melhor colocar o Risk Taker aqui, tá? E o que eu vou fazer, galera? Eles estão de pneus super macios. Vocês estão vendo? Eu vou colocar primeiro as duas, né? De seu jeito eu vou colocar. Tentar ir com a pernê só de pneu médio. Se bem que não, quer ver? Eu vou fazer uma loucura. Vou fazer uma loucura aqui com a pernê, tá? O pneu... Pneu... Super macio mesmo. Ir para cima com tudo. Para tentar ganhar aquela pressão. Aliás, eu não vou ir para cima com tudo, tá? Só com... Não vou tacar o pneu. Vou tacar só... O... O motor. Vamos botar aqui um push, tá? Só porque aí a gente consegue segurar mais tempo esse pneu. E depois a gente faz para uma parada, né? Tenta fazer uma parada. Com o pneu médio, tá? Porque no começo vai dar muita diferença, galera. Então... Por isso que eu vou tentar ir com ela aqui... Neste pneu. Vamos ver no que dá. Com certeza ela vai perder muitas posições aí no começo, né? Começou perdendo para a Kanjiro. E a Telen está lá em último. Aí, a Pernet já vai caindo. Já vou mandar diminuir a pressão no pneu aqui. A Pernet tem que continuar, porque o dela já não aqueceu direito. Vamos ver o que é que consegue aí, né? Já tem uma distância dos seis primeiros já. Enquanto isso, a Pernet vai perdendo mais posições, ó. Se mantém, segura, mas... Não consegue muito tempo isso. Vou tentar segurar ela com esse pneu aqui o máximo de tempo possível. Não tem previsão de chuva. Nem está tão frio, nem está tão quente assim, né? Dá para ir com esse pneu aqui um bom tempo ainda. Vamos ver se segura o gasto dele, né? Porque ela já gasta mais pneu do que os outros naturalmente. Ó, chegou bem. Mas aí não conseguiu segurar a posição, né? A Kanjiro vai indo, fazendo uma festa ali, né? E vai, né? Agora vai para cima da Routes. Vamos ver aqui o que a gente consegue. Agora a Kanjiro também vai perdendo posição. Vamos ver se a gente consegue passar os dois aqui, ó. Não vai passar, olha. Na curva vai ficar por fora. Só locais difíceis de ultrapassagem, né, galera? Tem que ter um carro muito forte mesmo para poder ultrapassar aqui. Porque o traçado é difícil, né? Quando você ganha a posição de um lado, vem a curva seguinte e você perdeu a preferência, né? Mas vamos lá. Ó, está vendo? E está segurando bem, claro que a gente... Boa! Aí, ó. Boa a perder. Muito bem. E pulou mais uma posição que a Fox parou para botar pneu médio, né? Que é o que eu quero fazer, mas se Deus quiser que umas duas ou três voltas, né? Tem que segurar pneu, tem que segurar tudo aí. Deixa eu mandar já segurar um pouco do ataque aqui. Ó, beleza. Mas agora ela vai passar na frente de todo mundo. A Perneia vai lá para a terceira posição. Galera toda aí parou bem mesmo. Eu vou tentar dar mais uma volta. E aí a gente faria só uma parada, né? Vamos botar o pneu médio para a Claire. Já vamos mandar ela meter aqui as voltas que faltam. 11, 12, 13. Eu gosto de jogar um pouquinho extra de combustível, galera, para garantir que eu posso queimar tudo no motor. Senão vai me prejudicar, tá? Deixa eu já fazer isso aqui, ó. Agora a Perneia, vamos ver se ela segura mais uma volta com esses pneus, né? E vai, né? Se eu me falar que ela vai dar mais uma volta, melhor ainda. 30%. Temperatura está boa para o pneu. 28%. Vai dar mais uma volta. Dá mais uma volta tranquilo com esse pneu. A Perneia vai longe com o pneu que mais desgasta. Aí sim, agora eu vou para o pit stop, tá? Na terceira posição, vamos colocar aqui que ele vai de 13 a 15 voltas. Faltam 9, galera. Eu acho que vai ser... É, 9 voltas só. Só para botar 11. Eu acho que vai dar para segurar bem agora. Então o que a gente manda? Naquele finalzinho, né? A gente manda ela acelerar tudo o que ela puder. Enquanto isso, ela vai perder algumas posições, óbvio, né? Mas na hora dos novos pit stops da galera aí, a gente vai recuperá-las, né? Eu espero que eles tenham que fazer pit stop, porque eles pararam muito cedo para aquele pneu. Apesar de dar 15 voltas, né? Sexto, sétimo, oitavo. Voltou para a oitava posição. E aí a gente vai acelerar tudo com ela, né? Já a Claire Talley. Deixa eu segurar aqui o pneu para ver se ela fica também com esse carro, com esse pneu aí, até o final. Bom, já dá para ver que o The Graph vai ter que parar. O The Graph está em sexto. Vai ter que parar. Não vai dar conta de até o final com esse pneu. Já parou. E é isso aí. Olha aqui, bicho. Já chegou no local certo do pneu, olha. Já vou mandar segurar para ficar até o final. E eu não sei se a galera da frente consegue ir até o final com esse pneu, hein? Vamos torcer para que não consigam, porque vai ser aquela... Como diz, aquela jogada de mestre, né? Olha, já não... Ah, bicho. É um retardatário atrapalhando ali. E... Eu achei que ia ultrapassar e não consegui. Agora vai. Não vai mais. Está vendo? É o que eu falei, olha. O ponto de ultrapassagem aqui é difícil, porque você fica de um lado e fica do outro, olha. Vai ficar do lado de fora de novo e perde a posição de novo. Muito boa. Muito boa a briga, hein? Só não pode deixar isso atrapalhar aqui o rendimento e fazer com que a turma de trás chegue, né? Porque, olha lá, já são 14 segundos de desvantagem para o sexto colocado. Aliás, do sexto colocado para o quinto, né? Que é a Munro, com quem ela está brigando aí, a sexto colocado. E vamos ver aí se a galera... É, eu não sei. Eu acho que vai dar para a galera ir até o final com esse pneu. É só segurar o pneu, só segurar o pneu. Faltam quatro aí, cinco voltas, né? Cinco voltas completas, agora sim. Quatro voltas para o final. E aí botar pressão para pontuar, né? Torcer... Aí, olha, dois vão parar na frente dela. Dois estão nos boxes, vamos ver se passam. Passou um, não passou o outro, mas vai brigar, hein? Vai brigar aí porque está com o pneu frio, acabou de sair dos boxes. Vamos, minha filha. Está em sexto já, está fazendo, está pontuando, né? Mas vai tomar pressão por causa dos pneus que eles colocaram. Sexto, quinto, quarto colocado, tudo juntinho aqui. Mas aí ela perde, né? Muito, 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 muito... Muito contato nessa curvinha ali, então... Vai ser foda. Pelo menos ela vai ter que se manter na briga aí porque o sétimo colocado também já está vindo, né? Vai, passou para a quinta posição. Que beleza, pernê. Que beleza, agora é segurar, filho. Fica do lado de dentro aí. Defende a posição, beleza. É isso aí. Vai embora. Vai ser pressão o tempo inteiro daqui até o final. Ah, você está brincando, velho. O motor estourou, bicho. Você está brincando comigo, velho. Na última volta. Ia ficar em quinto, mano. Ia ficar em quinto. O motor não reclamou hora nenhuma. Que jogo roubado, velho. Que jogo roubado, bicho. Decepcionado, velho. Decepcionado. Ia dar tudo certo. Ia ficar em quinto. Olha lá. A asa quebrou. Nem avisou. A asa quebrou sem avisar. E é isso aí, galera. Já acabou a corrida. Não tem chance mais. A tele foi para a décima e sexta posição. Que ridículo, velho. Ia ser a quinta posição. Tranquilo. Olha lá. O que difícil ficou em quarta, né? Quer dizer, a gente ia brigar ali pela quarta posição. Olha para vocês verem a questão como é que fica. Mas fazer o que, né? São coisas que podem acontecer. Vamos ver o resultado oficial aí. Depois da vitória, o Rodrigo de novo. Sem nenhum problema de quebrar o regulamento. E, olha lá. Andrea Floridi. Perdeu quatro posições. Mais só, né? Ficou exatamente à frente da Claire Teller. Eu não acredito. Opa! Opa! Rafael Rodrigues, hein? Rafael Rodrigues perdeu todas as posições. Olha isso, cara. Ganhou a corrida e não ganhou. Olha. Bom saber. Em três partes que quebraram as regras, hein? Olha isso, cara. Então, aí a Freia Larsen herdou a vitória, né? E mais a volta mais rápida, né? Tá aí. Que interessante. Bom, galera. Depois de sete corridas, a Freia Larsen agora assume a... Depois de cair no colo dela, né? Rafael Rodrigues abriu, deixou de fazer 12... Deixou de fazer mais 10 pontos aí, ó. E deu 10 pontos para a Freia Larsen. 10 não, né? Deu mais 4 pontos, né? Mas tudo bem. A Freia Larsen com 44. Molly Fox com 27. Rafael Rodrigues e Gustavo Costa com 23 pontos. Vamos empatados na terceira posição. A gente tá em décimo ainda com a Alexia Pernet. 8 pontos. Mundial de Construtores. Boa Esperança, 65. MRT Valbuena, 50. E Vellan Racing, 30. E a Garuda ainda continua empatada com a McNew Racing, ainda em sétimo. Galera, essa seria a chance da gente meter ali 2 pontinhos e ir para 10 e ficar na sexta posição. É foda, né? É foda, mas fazer o quê, galera? É isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o seu joinha aí. Se ainda não for inscrito, se inscrever. Clicar no sininho para eu ficar notificado das publicações. E, claro, compartilhar os vídeos aí para me ajudar a crescer. Beleza, galera? Bom, então é isso. Aquele abraço. E... Valeu! E aí E aí E aí E aí O...